Música 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 Como vai, que me veja como vai Ai, 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 ai E também como me vai, que se ela vai também Cuidado como eu falo Não posso se esperar, não Queira dar, não posso mais dar O que as pernas podem dar Não se liga com um beijo Com uma frase, vamos olhar Não vai se beber por aí Não vai se beber por aí Só não vai se beber por aí 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 E aí